Olá pessoas da internet, tudo bem com vocês? Eu sou a Karina, esse é o meu canal Vem Ká e hoje é o 13º dia do VEDA, também é uma sexta-feira, sexta-feira 13, isso mesmo e nós vamos jogar um gameplayzinho de terror, um jogo grátis que eu achei na Steam eu não quero gastar dinheiro com o jogo pra me assustar e eu queria jogar com fone de ouvido pra ficar mais imersivo, levar mais susto mas a interface aqui não está permitindo, então vamos começar vou jogar Bendy and the Ink Machine, então eu espero me assustar bastante não sei porque que eu estou fazendo isso, e vem cá Fala aí, faz muito tempo desde que trabalhamos com desenhos juntos, 30 anos, chega muito rápido se você voltar à cidade, vem visitar o workshop, tem algo que eu preciso mostrar a você seu melhor amigo, Joey Drew, ok Tá, então Joey, eu estou aqui, vamos ver se nós podemos encontrar o que você queria que eu olhasse tive que mudar aqui o cenário um pouquinho, mas vamos começar o jogo nós entramos, o cara falou aquele textinho, falou pra gente explorar o workshop pingando tinta de todos os lugares, já disseram que a máquina de tinta é o demônio, então eu estou já um pouco levemente cagada, sonho se torna realidade tá, a máquina está ali, tem essa desgrama desse bicho olhando pra nós aqui e não tem nenhum som, tutupal não tem como interagir com essa porta, mas tem uma luz acesa a máquina a máquina, ligue a máquina será se é isso que queremos? hum, será se? ô meu Deus, eu estou com medo de chegar perto e tomar um cagaço ai, como liga, não sei como liga, não tem nada, tá, desgraça do bicho ali olhando pra gente eu estou, eu fico um pouco preocupada, ai eu vi um negócio ali, não, só um buraco ai, o controle está uma merda, opa acho que eu tomei um suco de bacon eu sinto que quando eu estou, tutupal tutupal ai, eu odeio esses negócios assim, que você vira pra um lado, ai você não vê o que está daquele lado ali ai, ali tem um, um pateta, é... oh meu Deus Joey, o que você estava fazendo? é o que você estava fazendo, Joey? realmente, Joey ai, eu estou já um pouco, levemente cagada, meninas levemente, eu não vou mentir olha isso, cara o que a gente está rindo agora? gente, é muito silencioso isso oh meu Deus low pressure, main power tá porra, o cara começa a falar ai, eu lembro de susto, mano collect the knitted objects são esses na parede oh meu Deus, eu preciso de uma coisinha de tinta, música, engrenagem, livro onde eu acho isto? não é porquê, né, que eu quero ligar essa máquina, né? não sei é, onde eu vou achar isso? oh céus ai, 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 ai essa merda não estava aqui ah, talvez eu esteja um pouco cagada eu vou pra lá ou não, meninas? ai, ninguém ai, sai ai, eu não consigo passar ai, meu Deus corre, desgraça ai, ai, eu não consigo olhar direito para os negócios eu estou suando minha mãozinha ai, Deus porquê, nem que a gente faz esse tipo de coisa, meninas? ainda está lá tá eu não sei mais onde eu estava de onde eu vim para onde vamos acho que eu não fui para lá ainda, né? isso aqui tem um negócio aqui não sei o que ele planeja para essa empresa mas as animações não estão sendo terminadas e certamente eu não vejo porque nós precisamos dessa máquina é barulhenta faz bagunça e quem precisa de tanta tinta, de qualquer jeito? cada um de nós dá alguma coisa para agradar aos deuses? Joe diz continue com isso peraí se mais algum desses canos estourar eu saio daqui opa, tem uns negócios aqui uma engrenagem ah sim as coisinhas de que tinha lá pedindo tá peguei e peguei veneno e uma engrenagem ok, né? que engraçado que a pessoa assim, a pessoa que está aqui dentro no caso já botaram o negócio lá e o único questionamento que o cara faz é quem botou isso aqui sendo que claramente ele está sozinho dentro desse lugar porquê, né? que as pessoas fazem esse tipo de jogo o outro está lá no mesmo lugar tá menos mal eu não lembro mais o que a gente precisa mas se a gente tem que voltar lá onde mais eu tenho que ir? ah, essa portinha aqui está meio aberta, meninas realmente, ela está aberta vamos olhar antes de descer outra porta meio aberta ah, e o bichinho no chão que fofo precisa, né? precisa ai, que barulhinho desgraçado ok aqui, mais nada é que não conseguimos mexer só isso aqui? eu acho que é não esqueça de ponte e você pode salvar seu trabalho sempre no chão sempre no chão outro dia outro dólar tá é, eu entrei de lá eu não sei mais de onde eu vim ah, tá aqui ah, pra lá então é a entradinha, né? ah, a luz aqui não estava acesa por que que a gente faz essas escolhas na vida? isso aqui caiu agora ou já estava caído? eu não sei não, eu já passei aqui, né? aqui não tinha nada trancada ai, as outras eu não tentei abrir ô meu pai ô meu Deus do céu tá, pra cá, né? ah, abriu isso aqui tinha alguma coisa disso aqui uma nota musical meninas essa latinha, mais uma o que é isso? eu não sei o que que eles fazem eu não sei mas deve ser veneno por que que ele tá tomando isso? nem sabe o que que é isso ali tava trancado aqui tem uma luz acesa fechado fechado tentar abrir essa outra porta aqui por que que esse jogo não tem barulho, cara? fechado no real eu tô arrepiada peraí vou lá olhar ah, o bicho saiu dali o bicho não tá mais ali não ele não tá não pra onde ele foi? pra onde? na minha mesa agora? cadê? ah, não pra que isso, hein? tutupau aqui opa, meninas mudou aqui alguma coisa? nada tá, aqui pare, barulhinho peguei mais alguma coisa? acho que não a nota musical eu vi esse quadro lá por que que eu não consegui pegar? tô achando ah, livro é aquele ali eu tenho que pegar The Illusion of Living A Ilusão de Viver ok vamos botar lá também eu ainda não entendi por que que a gente tem que ligar essa máquina mas, né? ok falta a musiquinha e uma chave de boca isso não se faz não, gente você entrar sozinho no lugar assim faz isso não entendeu? qual é a necessidade você entrou no lugar você viu que tá abandonado o cara já era meio doido das ideias você fica quieto, entendeu? é esse tipo de gente que morre em filme de terror mas no caso aqui sou eu que tô jogando e... é isso aí, né? eu tô toda arrepiada porque eu não sei o que que vai acontecer aqui aí eu saí aqui ah, ótimo ótimo adiantou nada ah, essa porta aqui eu não tentei abrir acho não tem porta pra cá tentei abrir opa just the way a little devil likes it ai ai pra que? qual a necessidade disso? você coladinha na porta vê um negócio na sua cara? não eu tô sentindo que eu vou me mexer vai vir atrás de mim isso não tá cheirando bem não, gente não tá não trancado por que que a gente tem essas ideias, né? de entretenimento oh, meu Deus qual a necessidade, entendeu? não tem não tem é... alta flagelação isso eu tô nervosa eu tô tensa ai tá ali ainda, pelo menos ai, gente não sei achar os negócios não apoia ai, ele continua morto, pelo menos gente, eu vou parar por aqui mesmo porque sei lá qualquer coisa eu continuo depois se vocês gostarem e deixarem joinhas e comentários mas assim tô um pouco tensa e hoje eu não tô com muito tempo pra continuar jogando eu sinto que vai demorar pra acontecer alguma coisa é... então é isso tá? esse foi sexta-feira 13 então se você gostou deixa o joinha se inscreve nesse canal tô um pouco nervosa ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos do VEDA você pode clicar aqui pra se inscrever e aqui em cima vai ter um conteúdo recomendado pra você me digam se vocês querem mais desse jogo e eu espero te ver no próximo amanhã um beijo e tchau um beijo e tchau e aí e aí e aí